A gente sabe algumas das notícias que movimentaram a nossa redação nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. A Polícia Federal cumpriu 66 mandados de busca e apreensão em 39 cidades mineiras. O objetivo da operação é combater fraudes no pagamento do auxílio emergencial do Governo Federal. Aqui na Zona da Mata, a operação se estendeu pelas cidades de Juiz de Fora, São João e Paulo Seno e Volta Grande. Em Minas Gerais, teve o registro de mais de 5 mil novas contaminações pelo coronavírus e 140 óbitos. A Secretaria de Estado de Saúde aponta para mais de 822 mil contaminações nos 11 meses de propagação do vírus pelo Estado. A Prefeitura de Juiz de Fora convocou os candidatos classificados na seleção para secretário escolar. A listagem foi divulgada no Atos do Governo e está disponível no site da Prefeitura. E para terminar, no Caderno 2, ainda nos 100 primeiros dias sob a gestão de Giane Elisa, a estrutura administrativa da Funalva deve passar por um rearranjo. A intenção é alinhar a Fundação Cultural à gestão de Margarida Salomão. A equipe de segundo escalão, inclusive, já foi definida. Essas e outras notícias você confere no nosso site.